Bom, gatão, vamos pra parte que dói? É isso aqui, tem certas posições, ele vai. Se você forçar torto... Essa graça é pura sorte, né? Nossa, só vai arranhar um Skyline pela primeira vez, né? Não, importa que não arranha a cadeira, porque a cadeira vai arranhar. Quantas cadeiras dessas você já vendo ali? Já vi algumas saírem no Brasil. E aí, tudo bem? Na hora? Beleza? Inclusive, eu não tenho pau em um. Rapaziada, pra quem tá acompanhando a saga, a gente tá arrumando o nosso Jetta. TSI estágio 3, eu arrumei esse carro todo. Peguei ele numa quarta-feira, numa quinta-feira, quebrou o câmbio. Meu câmbio tá ali, vou mostrar pra vocês o que aconteceu. A mecatrônica desse carro aqui, você vai pagar em torno de uns 8 pau. Mas... E aí eu cheguei, quando eu mandei aqui pro Luiz, foi a questão de confiança. E aí, ele catou e falou, mano, olhou o câmbio e falou, não é mecatrônica. Então já deu aquela aliviada. A gente vai mostrar, o câmbio tá aberto, eu vou mostrar tudo pra vocês. E a gente vai ir em breve, acho que essa semana, se tudo der certo, eu já pego o Jetta. Ô Luiz, você acha que dá pra pegar o carro essa semana? Essa semana? É. Dá. Dá? Finalzinho da semana aí. É, não. Finalzinho. Sexta, sábado. É bom que eu já vou pra outra lá, então, com ele. É. Moê lá. O bom é que a gente conseguiu as peças, né? Que é a parte mais difícil. Aquela... Aquela... Os ferrinhos lá, como é que fala? O garco. Não. Você falou que tinha... É, a colígia, como é que fala? Limalho. 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 Foi por conta da esfera que quebrou. Essa esfera fica girando lá dentro, então, às vezes, ela passa no meio do garfo, cara. Então, ela vem criando esse desgaste das engrenagens também, entendeu? É por isso que ele cria tanta colígia em resímas, daí, cara, daí já vem zoando tudo, entendeu? Então, eu só vou gastar nos garfos, o óleo, vai ter que trocar, mano, eu acabei, faz um mês que eu troquei o óleo. Aí, gente, vai ter que trocar, porque ele, mano, toda essa foligem tá no óleo. Se a gente colocar de novo, aí vai ter... Sai mais barato trocado aqui, pôr ele e tapera depois. Só pra tirar, porque assim, querendo ou não, mesmo você não cobrando caro, é uma mão de obra, cara, não tem jeito, porque você tem que tirar o câmbio, você tem que desmontar o câmbio. Olha o carro como é que tá, né? Tá sem nada. Sem quadro, sem nada. Aí, eu disse que, ah, é verdade, tem o coxinho, então eu vou precisar comprar o coxinho, mas... Tem sim, régua. Aí, vamos aproveitar, antes da gente mostrar o câmbio lá, vamos aproveitar e fazer um mini tour pela oficina de novo, porque a galera gostou, né? É. Porque tem o Sky aqui, 33, esse aqui é GTR mesmo, né? Não, é um GTR. É um GTT. É um GTT? Ah, então eu falei cagada. Vai montar o GTR mesmo. A diferença é potência e tração, não é isso? Motor. O motor tem esse RB25 e o GTR é RB2526. E aqui foi alargado, tá vendo? O original aqui não é tão alargado. É tudo body kit aí diferente do carro. Ó, vou aproveitar que tá no vídeo, se quiser trocar a chave na chave com o Jetta, eu aceito. Mas aí você vai pagar o câmbio, eu não vou pagar o câmbio. Você não quer, então. Eu acho uma troca justa. Eu ainda dou um cupom do McDonald's que eu tenho. Tem validade. E eles fazem a cor. E eles fazem a cor. Se quiser trocar a cor, pode também. É, você vai poder trocar a cor. É. A cada pacote não. Tá junto, né? Tá no pacote. A gente tem... Cupom do McDonald's, tração tudo e compensar, viu? Eu quero esses pneus pro Jetta, velho. Eu já ia perguntar, você vai colocar... Nem por questão de desempenho, porque eu não acelero tanto, igual os caras. Mas é bonito, né? É. Você ia colocar o pneu no cupê, ó? Se você slip aqui? Vou andar sem pneu. Não, não vou ser o bicho. Vai dar arranhando. Ó, que eu vi louco ali, ó. Viu? A RG9? Não, tem. Ó, no Vips? Se pá, tem pneu até pra cadeira de rodas ali. Tô precisando, velho. Então, então, lá no F7. Pô, tá estourado já quase. 750 pau o pai. Eu não vou trocar o pneu. 750 pau? Ah, eu vou estourar e depois eu compro outro. Você sabe que não passa na vistoria do Detran. 750? É, porque como eu passo muito tempo na cadeira e ando muito com a cadeira pra cá, eu preciso ter um negócio melhorzinho, porque senão acaba comigo. Fica pesado pra empurrar a cadeira. Dá essa diferença toda? Dá pra sentir. Depois de seis horas sentado, sua coluna começa a sentir. Não tem nenhuma pra colocar aí? Dá um flipzinho. Aqui a gente tem o CIFIC com o P e J1. Era pra eu montar um projeto legal, se eu fosse ficar com o cupê mesmo. Turbo. Você viu que a CDAV tá fazendo um body kit pra ele? Ah, foi eu que te mandei e trouxe. Eu não sei quem me mostrou. Não, ele acha que eu sou lerdo, né? Não, você é lerdo. Tá bom, mas não joga isso na cara, dói. Ali temos um para-choque de RX-7. É só o para-choque. Ah, tá os dois juntos. Tem outro lá de cima também, se alguém quiser ler o último, que é Novo Novo Novo. Ah, tá ali, ó. Lá no cantinho. Não dá pra dar as mãos. Aí o outro Zeto. Esse aqui é o 180 vezes, cara. 180. Nunca assiste a gente. Ó. Pô, essa cor é muito bonita, véi. Tem poucas unidades do azul original. Eu só vi duas. Três. Três. Três, quatro, quatro. Eu vi três no Brasil. Que é a do moleque que gravou com o Petrohead, essa e a daquele do Cianat lá. Do Cianat isso aqui é menor. A do menino que gravou com o Petrohead é o Cianat. É ele? Seis? Seis. Acho que são seis ou menos. Aqui, ó. Aqui foi onde começou o problema. Na Luton Vigil. Full Power. O problema já tinha no carro. Já, já. Vamos indo pra trás e fazer um moonwalking de cadeirante. Caralho, essa piada pegou, véi. O carro já não engatava mais a quarta, mas engatava uma vez ou outra. Aí eu fui pra Full Power, tentei correr e acabou não dando certo. Inclusive, eu corri com o paraplástico lá. Que é o paraplástico mais rápido do Brasil. Desgraça, quase me matou no coração. Ô, Véco, andar com o aleijado dá muito medo. Uma TTRS, 15 e 10 de volta. Bravo. No aleijado, vai se foder, véi. É sério, eu não sei como os caras que tem coragem de andar comigo dirigindo, véi. Eu não andaria comigo nunca. E eu tô meio medo. Porra, com mão a dar. As mãozinhas toda torta segurando pra ver 250 por hora, não, caralho. Só não pode falhar. Eu ia tá me perguntando lá. Se falhar a mão, eu esqueci. Eu não andaria comigo nem foder, mas nem foder. É que eu já... Se eu morrer, só você a gente metade mesmo, né? Agora, quem tem muito a perder, é foda. Pô, mano, o paraplético lá, aleijado. Ele é youtuber também, youtuber só de rodas. 510 de roda. O bagulho, 800 metros lá. 804 passou a... No painel, 262. De sensor lá dentro. Da pista, deu 254. Acho que 256. Pô, velho. É um paraplético. Bom, eu editando o vídeo, eu deu medo, velho. Não, é louco. Eu vi a cara dele, ele tava travado no banco, tá ligado? Aí, certo, meu vídeo, esse na GoPro que tá gravando, tava assim, ó. A pressão caiu, ele tava aqui travado. Você não fica sem dúvida, velho. Também que meu carro tem metade da potência dele, né? Bom, gatão, vamos pra parte que dói? Que eu mostro? Inclusive, eu falei lá pra galera que o... Uma das coisas que eu mais gostei foi que você poderia ter me fugido. Você falou assim, mano, é mecatrônica, eu vou comprar aqui. Dá o dinheiro e se você fosse um pilantra, você teria ganhado o dinheiro. O problema é que não teria dado certo, né? Não, você pega o dinheiro. Arruma o que não é, arruma o que é bom. Coisa de ar, foda-se, tá ligado? Tem muita oficina que faz isso, né? Eu acredito. Eu recebo outros de outras oficinas que passam por isso, infelizmente. Então, tá aí o outro motivo de eu estar indicando ele pra vocês. Não vira por muito tempo. Eu nunca vi um DSG aberto. Ah, deu. Caramba, até limpou. É, ela que cuida da parcelinha. Vamos lá. O gás... Aqui é a meta. Deixei ela embaladinha. Desse tamanho é mecatrônica? É. Embalei ela pra não pegar sujeira e... Tem que tomar um cuidado. A gente quer cuidado aí, velho. Aprende a fazer os quadros, não é um aciclamento, viu? A câmera agora vai ter que estar embalada. Só vai tirar na hora de gravar. Tá bom, vou guardar no bolso. Essa não é a câmera, galera. Então, o celular... Ó, esse tipo de lugar foi essa aqui, a embreagem. A embreagem tá boa ainda. Aqui dentro, ó... Eu fiquei com medo de eles a trocar. Isso aqui... Tem disco, embaixo aqui tem disco. São da K1 e da K2. Por isso que as trocas são tão... A embreagem eu posso ficar em paz. Pode. Aqui você roda ainda. Vamos lá. Aqui a gente tem a parte das engrenagens, os eixos. E aqui é o problema. Tá vendo? Entra essa folga. Isso. Aqui são os guias com esses rolamentos. E aqui ele entra na outra parte do câmbio, que é essa aqui. E ele tem um acionamento tanto pra cima quanto pra baixo. Essa folga aqui faz com que, em muitas situações, ele não acople. Em certa posição, às vezes, você fala... Puta, aí engatou. É, mano, foi uma sorte, cara. É que ele pegou na posição certinha do sincronizado aqui e ele engatou. Porque não é pra engatar desse jeito. E aí você escuta barulho e tal. E é por conta disso aqui, ó. É dessa folga aqui. De dentro do carro não dava pra ouvir o barulho. Não tinha por causa do escape, alguma coisa. Mas ele engatava às vezes, às vezes não. É por vontade disso. Porque aqui ele tem um pistão que recebe a pressão hidráulica. Que é esse cara aqui, que é a mecatrônica. Ela faz todo esse controle, tanto eletrônico quanto hidráulico. Pra acionamento dos pistões aqui de engates das marcas. Ó. Pra cima. E aí ele desacopla. Tá vendo? É isso aqui, ó. Tem certas posições, ele vai. Se você forçar torto... Essa gração é pura sorte, né? Entendeu? É pura sorte. Só que a pressão aqui é alta, cara. Então às vezes, só o fato de ter pressão aqui... Só que ele não tá certo aqui no guia do pistão. Eu tendo rodado com o carro, teve algum risco ou não? Ele poderia começar a afetar os outros rolamentos guias. Ah, mas a gente vai ter que trocar de qualquer jeito, né? Então, por que a gente vai trocar os quadros? Porque você não quer me gastar dinheiro. É, presta atenção. Ele já tá engripado, mano. Então, ó. Ele já não tem o funcionamento que é pra ter. Esse ronito é pra eu jogar ele pra cima e ele desce sozinho, mano. É pra ele ter uma folguinha e aí ele roda liso. Se a gente montar todos, e assim, cara, não adianta limpar, você pode limpar, dobrificar, não vai dar certo, mano. O ideal aqui é trocar. Se você montar assim, ele pode quebrar tanto esses outros rolamentos aqui, quanto ele pode começar a dar tranco no carro, mano. É o barato que sai, cara. Você economiza os outros três garfos e aí depois você tem que gastar mais mão de obra. E assim, quando os outros garfos estiverem aqui, você vai ver a diferença. Eu vou filmar e aí eu te mando pro pessoal enxergar a diferença aqui. Porque assim, tem muita gente, já teve uns comentários no vídeo, que o cara assim, fala, ah, só troquei o garfo na quarta. É, mano, pode ser que funcione, mas por quanto tempo, entendeu? Então a gente já faz uma revisão. Quando a gente fala assim, pô, teu cara chega e fala, eu quero fazer uma revisão no meu câmbio. Mano, é trocar óleo. Não dá pra fazer nada assim, Abrinho. Tá, você consegue tirar a mecatrônica, dar uma visualizada nos imãs aqui. Dá pra ele morrer. Ó, tudo de pulizinho. É, então, essa parte que, quando você me mandou, literalmente, tipo, você falou, ó, Dub, é garfo. Eu não falei nada pra galera que me perguntou, porque a galera quer acompanhar, então deixa eu acompanhar no canal. Mas, e eu fiquei muito feliz com saber que não era mecatrônica. Mesmo tendo que comprar quatro garfos não um, ainda assim é muito mais barato do que a mecatrônica. E eu vou te falar, se quando você está rodando, você poderia ter perdido a sua mecatrônica. Porque dentro dessa mecatrônica, ela tem um corpo hidráulico e ela tem filtros lá dentro, cara. Então você poderia ter condenado tudo aqui dentro. Tanto filtro, solenoide, os pistões de acionamento da mecatrônica. Por causa dos ferrinhos lá. Isso, por conta dessa foliginha aqui, ó. Isso aqui, cara, é o que ficou grudado nos ímãs. Mas em todo o óleo, ele está contaminado com isso aqui. É, ele está sobretudo, ele está lá. E aí, como é que funciona? Essa meca, ela vai aqui. Então, ele vai passar, igual a gente engatou aqui. Ela vai reconhecer que engatou por conta do ímã. Entendeu? Então, às vezes, ela pode desacoplar. E aí, como é que fica, mexe na segunda parte. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto